Olá! Com participação especial de Pedrita. Pra quem não conhece, Pedrita não é cachorro, mas Pedrita fala oi, pibô. Fala, fala oi. É? Vai falar oi? Não? Não? Tá. Oi, gente! Hoje eu vim dar um aviso pra vocês. É um aviso que eu tô preparando há um bom tempo. Há um bom tempo. Eu já falei disso, acho que, sei lá, uns dois meses atrás que eu tava querendo fazer esse projeto. É um projeto especial. Pra esse mês de outubro, eu vou fazer outubro, mês do terror, gente. Então vai ter vídeo de maquiagem, vai ter vídeo de livro, vai ter vídeo de filme, de série. E tudo isso, tudo isso ligado ao terror. Então vai ter livro, resenha de livro de terror, resenha de filme de terror, vai ter clássico, vai ter convidado especial. Vai ter um monte de gente, um monte de gente, um monte de gente. Não todos que eu gostaria, mas eu chamei um povo, chamei uns amigos meus pra me ajudarem nesse projeto. Que eu tô tentando fazer há um tempo já. E aí eu resolvi fazer esse mês do horror. Mês do horror, mês do terror. Eu acho que eu vou chamar de mês do horror, talvez. E eu tô muito feliz que eu vou conseguir fazer esse projeto. Antes que vocês me perguntem, claro, que não vai ser um mês inteiro só com um tema de terror. Porque o meu público, nem todo mundo gosta de coisa de terror. Então vão ter vídeos normais, da Glambox, da The Box Biju, de outras coisas que eu já faço normalmente. Vão ter vídeo desse jeito. Mas toda semana vai ter um vídeo especial do mês do horror que eu tô preparando há um bom tempo. E eu espero de coração que vocês gostem. Então se você gostou dessa ideia, dá um joinha aqui pra mim, pra ajudar na divulgação. E me deixe aqui nos comentários quais são as suas expectativas pra esse mês do horror. E algumas ideias também, se você quer ver o que você quer ver nesse mês do horror aqui no blog. Então é só deixar nos comentários que eu vou responder e vou acatar todos os seus pedidos, tá bom? Então se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma vantagem desse mês do horror. E é isso. Obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau. E agora, Pedreita, dá tchau pro povo. Pedreita. Tchau. 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 Tchau.